Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Eu vim trazer novidades aqui pra vocês da Gallup, gente. E essa semana a Gallup está completíssima de novidade pra vocês. Com essas lindas calças taquetel. Quem estava procurando calça de taquetel masculina, adulto, aqui com a Gallup vocês vão encontrar, custando apenas R$10,50. No tamanho M, G e GG, variedades de cores. Ela entrega em correios, excursões, transportadora que vinha pro modo sente. Também tem as camisas de proteção UV, nos tamanhos P, M, G e GG, a partir de 10 peças, apenas R$11. Ela tem um tamanho padrão que dá pro masculino e pro feminino, com variedades de cores. Também tem short Mauricinho, liso. Olha, gente, muitas cores lindas. Nos tamanhos M, G e GG, a partir de 10 peças, fica de R$8,00 apenas. Também tem um short taquetel grosso, no tamanho M, G e GG, a partir de 10 peças, R$11,50. Olha quantas tampas lindas, maravilhosas aí pra vocês arrasarem nas vendas, gente. Entrega garantida, com segurança. Ela é parceira do canal. Tem calças de cacharreu também. As calças, gente, de cacharreu, elas ficam no valor de apenas R$10,50, viu? M, G e GG. Tem camisas na malha Menegote, tamanho M, G, a partir de 10 peças, fica de R$20,00, gente. A malha Menegote é uma das melhores. Gola Polo, lindas, maravilhosas. Tem... Olha só, gente, kit de cuecas. Tem no infantil e tem no adulto. O kit de adulto é com 3, P, M, G e GG. E o infantil é P, M, G, vai com 4. Fica de R$13,00, certo? Também tem short e maurecino, um tactel fino, M, G e GG, a partir de 10 peças, R$9,00, que são esses que vocês estão vendo passar. Várias estampas. Eu vou deixar o link aqui na descrição... Eu vou deixar, gente, o link do zap na descrição do vídeo e também aqui no comentário. Eu vou fixar no topo, certo? A entrega dela é garantida, com segurança, pra todo o Brasil, viu? Correio, excursão, transportadora, que vem pro Modacente. Então, se gostou do vídeo, deixa um likezinho, garanta seu estoque, porque a Gallup sempre aqui trazendo novidades e inovando aí o estoque de vocês, pra melhor atender o cliente, tá bom? Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!